Vamo nessa bebê, vamo bora, vamo bora, vamo bora, piques em levinho Aquele jeito, e aí Nicolás Alves? Olha, tá passando três idelas, tão chamando atenção Tão passando três idelas, chamando atenção As piranha dançam, Rafa, atacando por centeno de chão Mas ele é brava jogando, aquele xerêcão Brapas jogam, Brapa, brapas, brapas jogam Rapas, brapas jogam, Brapas, brapas jogam Caralho Brapas, brapas jogam, Brapas, brapas jogam Aquele xerêcão Pra paz, pra paz jogam, pra paz, pra paz jogam, pra paz, pra paz jogam Aquele xeracão, pra paz, pra paz jogam, aquele xeracão Atira o noite e dia, de glocada preta A pistola atira, o norte mexe em poção A tropa vai passar, fuzil que não tregua Come xeraca, tu não me para enxergar Come xeraca, fuzil que não tregua Come xeraca, fuzil que não tregua Fuzil que não tregua Aqui na São Rafa, nós sabemos que ela é safada E aí, colosal? Vamos nessa, bebê Vamos na varana, vem com essa varana Aqui na São Rafa, nós sabemos que ela é safada Que na São Rafa, nós sabemos que ela é safada Vamos nessa varana, vem com essa varana, vem com essa varana Vamos nessa varana, vem com essa 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 varana,